É pessoal, esse daqui é o iPhone 14 Pro que a Xiaomi fez. E a linha 13 Lite da Xiaomi, na verdade a versão Lite da linha Xiaomi, desde os primeiros lançamentos sempre era o que a Xiaomi tinha de mais premium, conseguindo ter o menor preço de todos. Então assim, ele puxa características de um Xiaomi 13, assim como as versões anteriores, 12, 13, 11, enfim, todos os modelos mais luxuosos. A ideia é essa, ser um aparelho premium e barato. Então ele, claro, perde algumas coisinhas, mas por outro lado é tão completo e tão bom que vocês não fazem ideia. E eu disse iPhone da Xiaomi por ser muito bom, obviamente, e ser um dos primeiros e únicos a ter o nosso Note que a gente tem no iPhone 14 Pro, né? Que é só no meio da tela, inclusive tem algumas animações que dá pra usar aqui também. Mas vamos começar com o design que é diferenciado e, meu, olha isso. Primeira coisa que a gente tem aqui, que a gente não tem outros modelos, uma tela curva, né? Uma bordinha Edge aqui que é sensacional. Essa tela é incrível, uma tela OLED, Full HD+, uma tela com resolução muito boa. E assim, totalmente luxuoso. Essas bordas aqui são sensacionais. Só que não é só isso, todo o acabamento dele, a lateral aqui, como se fosse um metal azul, né? Aqui a gente tem o alto-falante estéreo, né? O áudio sai tanto aqui embaixo, o USB-C. O áudio também sai aqui em cima, né? Por aqui. Com Dolby Atmos, né? Que é uma certificação de cinema pra áudio, né? Certificação de áudio mais top que você poderia ter. Você tem infravermelho, um microfone aqui. Então, ou seja, dá pra você controlar a TV, ar-condicionado. Olha só a traseira desse smartphone, meu. Olha só que bonito. E por mais que ele seja bonito e meio que espelhado, entre aspas, é um dos que menos fica marca de dedo. Naturalmente, se você vai usar ele sem capinha ou de alguma forma assim, ele não é que ele fica cheio de marcas e nada disso. Então, isso já é diferenciado. O sensor de câmera é diferente do que a gente tem nos outros modelos da Xiaomi também. Aqui a gente tem três câmeras. Leitor de tal fica na tela. Na lateral a gente só tem power e volume. Inclusive, a gente dá um toque, ele vai acender aqui só a parte da tela pra gente desbloquear. E aqui são duas câmeras também. Então, a gente tem cinco câmeras nesse smartphone. Assim, esteticamente, já valeu like. Até eu que tô gravando aqui já queria clicar no gostei. Então, clica no gostei aí e você também. Se inscreve no canal. Não se esqueça disso. InDesign é o fino do fino e tem que ser. Talvez o mais barato, o mais premium que você poderia comprar. Ele tá na casa dos R$2.200, mais ou menos, caindo muito. E se você parar pra pensar em qualquer outro smartphone, a linha da Samsung, a linha de qualquer outra marca, você não vai ter nada tão premium em acabamento igual esse daqui da Xiaomi. Se você parar pra pensar em alguns falares de R$2.200, geralmente você tem aquelas mais baratas, nunca vai ter uma linha top igual esse daqui. Mas não é só a aparência. Aqui dentro a gente também tem coisas muito boas. Como a tela que eu comentei pra vocês, é uma tela OLED grande. São 6.5 polegadas. Com taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, uma tela extremamente fluida. Você consegue alterar aqui o esquema de cores, né? Deixar do jeito que você, que te agrade ainda mais. Então você consegue personalizar. Uma tela realmente muito, muito bonita e diferenciada de verdade. Não tem o que a gente comentar. Mas não é só isso, né? Uma boa tela é importante, mas isso a gente já tem em vários outros smartphones. Mas a Xiaomi também trouxe um hardware muito bom aqui e diferenciado. Não é um hardware de um processador antigo que é bom e potente. Não. A Xiaomi simplesmente trouxe um processador novo aqui pro Xiaomi 13 Lite. Então independente do que você for jogar, seja um Asphalt 9, seja um Guinness Impact da vida, né? Eu vou abrir com vocês aqui o Call of Duty e olha isso, pessoal. Olha só como é diferenciado. Eu vou aqui em configurações, áudio e gráfico. Ele vai rodar com a qualidade de gráficas no muito alta e a taxa de quadro no máximo. Então assim, e posso rodar no realista também. Então assim, em termos de hardware, roda tudo no máximo. No máximo do máximo. Então tem alguns smartphones que ele vai rodar a qualidade gráfica no máximo. Porém, a taxa de quadros, que nem tem 120 Hz essa tela aqui, talvez ele não aguentaria. Ele sempre segura. Então aqui é liberado pra rodar tudo no máximo. Inclusive, vou rodar uma partida aqui com vocês. Vamos rodar uma partida normal aqui sem ser Battle Royale, né? Porque aqui é mais rápido pra gente entrar e já consegue testar de verdade. Inclusive, se a gente puxar aqui do lado, a gente tem um game turbo da própria Xiaomi. Então a gente consegue gravar a tela, silenciar notificações. Por exemplo, eu vou jogar, eu consigo alterar minha voz sem baixar nenhum aplicativo. Imagina que eu tô jogando com a galera, com os amigos. Eu consigo trocar minha voz aqui só de zoeira. Ou abrir outro aplicativo, fazer uma chamada de vídeo enquanto eu jogo. Então isso é muito prático e muito bom. E extremamente rápido pra qualquer jogo ou aplicativo que você quiser. Então ó, vamos seguir uma partida aqui. Vamos fazer uns 5 kills aqui só pra valer o like de quem não deixou ainda. Ó, ó, um. Você vai segurando aqui, que a coisa é rápida. Fica até mais fácil jogar aqui, ó. Ó, ó, ó. Opa, muito, muito. Calma. Volta. Dois. Dois, dois, dois. Dois. Dois kills, pessoal. Dois se perdi. Não é possível. Mas olha só. Tranquilamente. O importante é que aqui vai rodar de boa mesmo. Até, enfim, situações que exigiriam um pouquinho mais do smartphone rodando tudo no máximo. Em outros travariam. Aqui vai tranquilamente. Não há com o que se preocupar pensando no hardware desse smartphone de fato. Realmente ele é muito, muito veloz e potente. Inclusive se você manda... Alguém tá te enchendo o saco no WhatsApp, você precisa sair pra mandar uma mensagem. Você sai, responde, abre aqui e ele tá aqui te esperando. Nossa, você precisa esperar um segundo sequer pra ele carregar. Porque ele é muito, muito rápido mesmo. Meu, eu vou começar a fazer videogameplay. Eu tô muito bom. Não é possível. Epa. Vou pegar um aviãozinho aqui, vai. Pronto. Aí você deve estar se perguntando, mas por que ele roda tudo, né? Óbvio que ele tem um processador muito bom. Ele já tem 5G. Mas o processador que a gente tem aqui é o Snapdragon 7G1. O mesmo processador, quer dizer, a versão anterior que a gente tem no Poco F5. Que é um dos celulares mais potentes do mundo. E um dos mais baratos. Que também é da Xiaomi. Então esse processador é realmente incrível. É um processador novo e muito, muito potente. Vocês viram aí, não é brincadeira. Não é à toa. É um processador diferenciado que vai rodar tudo no máximo. Com uma excelente performance. Esse tanto, não só potência, mas agilidade e velocidade, né? Junto com 8GB de RAM. Tem a versão de 6 também. Com 128GB de armazenamento. Ou seja, um celular com hardware completíssimo. Uma câmera diferenciada. Só que você vai ter uma visão muito boa do que você estiver fazendo. Uma qualidade muito boa de performance e velocidade. Junto com um áudio muito bom. E o áudio dele, apesar de não ser um alto-falante estéreo, tem uma qualidade muito boa. Estou sendo sincero com vocês e mostrando tudo. Mesmo que ele não tenha. Como um alto-falante. O áudio sai somente aqui embaixo, porém tem a certificação Dolby Atmos, né? Então tem uma qualidade diferenciada. Se eu coloco uma música aqui, ó. Vou colocar uma aqui mais animada já no começo, ó. Olha a qualidade. Talvez vocês não tenham a mesma noção que eu aqui. Mas é um áudio alto e limpo. Então isso é muito, muito bom. E diferenciado. Se você já gostou do Xiaomi 13 Lite, quer comprar um desse daqui, o link está aí na descrição. Direto da Amazon Brasil. Está todo mundo comprando por lá. E outra dica legal é entrar no Tuco Ofertas. Está todo mundo entrando lá também. A gente envia notificações de produtos assim que estão baratos direto no seu smartphone. Então corre. Não fica fora. Qualquer promoção a gente vai enviar para vocês. Outra coisa boa aqui são as câmeras, né? De fato, cinco câmeras. Tem algumas funções legais também. Principalmente com a câmera frontal. Como eu falei para vocês, a gente tem duas lentes aqui. Então a gente tem alguns modos daqui da câmera frontal, né? Se a gente vai aqui em mais, você consegue ativar aqui, por exemplo, os 50 megapixels. Você tem o vídeo duplo que você consegue gravar tanto com a câmera traseira quanto com a frontal ao mesmo tempo. Uma função que não tem em todos os celulares. E é muito, muito boa e muito prático. Eu que gravo os vídeos gosto de aparecer nos próprios vídeos. E aqui na câmera frontal, a gente também tem duas câmeras, né? Então quando você tirar uma foto com o modo retrato, a qualidade é diferenciada, pessoal. Olha isso. Olha só o recorte dessa câmera. O entendimento mesmo com a luz aqui, ó. É diferenciado. O meu braço aqui atrás um pouquinho mais desfocado. Então é diferente mesmo. E as câmeras traseiras também. Mas melhor do que eu ficar só falando, é mostrar a qualidade para vocês. Vocês estão vendo as fotos que eu tirei com ele. A câmera principal é de 50 megapixels com sensor da Sony, o que é muito bom. E a câmera traseira também, essa principal. Você vai conseguir gravar vídeos em 4K, o que é excelente. Tem a lente grande regular de 8, a lente macro de 2. E a câmera frontal tem 32 megapixels com sensor da Samsung. Então muitos celulares como o Galaxy A54 também tem esses 32 megapixels. Então você já sabe que você está pegando algo muito bom. O A34 foi lançado por mais de 3 mil reais. Então a câmera frontal é muito boa. Assim como o Xiaomi 13 Lite. Então você tem um conjunto incrível aqui. Você tem 5G. Você tem um celular super luxuoso. Ele é muito, muito fino. E por conta disso você tem uma bateria menor do que os outros aparelhos. São 4.500 mAh. Não é uma bateria muito pequena. Ela simplesmente é menor. Ainda dá para durar o dia inteiro. Só que ele tem outro ponto aqui que acaba compensando essa falta de bateria. Entre aspas. Ele tem um carregador de 67 watts. Ou seja, ele vai carregar muito mais rápido que qualquer outro smartphone. Se você pega um A54 ou qualquer outro celular mais barato de outra marca. Não vai carregar nem a metade da velocidade desse celular aqui. Então em mais ou menos 20 minutos na tomada, 15 minutos você tem 50% de bateria. Imagina deixar 10 minutos na tomada e ter 30% de bateria. Com ele você consegue. Então assim. É diferenciado com 5G também. A única coisa que ele não tem é o alto-falto estéreo. Apesar de ter um áudio de excelente qualidade. Realmente. Um iPhone da Xiaomi. Tudo melhor. Com um preço muito bom. O link está na descrição. Deixa o like. E é isso aí pessoal. Valeu!